Oi, gente! Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre neuromarketing. Mas antes de explicar esse termo, é bem importante que vocês compreendam o que ele não significa. Neuromarketing não é programação neurolinguística, a PNL, não é psicologia do comportamento do consumidor, nem hipnose e muito menos gatilho mental. Para vocês compreenderem a importância do neuromarketing, também é necessário que vocês analisem a vida por uma perspectiva biológica. Porque assim, se nós seres humanos falamos, nos alimentamos, nos relacionamos, sentimos desejos e compramos, tudo isso acontece devido a estruturas biológicas que afetam o nosso corpo e o nosso cérebro. E compreender isso é bem importante para quem trabalha com pessoas, para quem trabalha em equipe e para quem vende. É importante entender que tudo que está relacionado ao comportamento humano está também relacionado a questões neurológicas, inclusive o neuromarketing. E o neuromarketing nada mais é do que a união da ciência com o marketing para estudar de que forma que acontecem as nossas decisões de compra e auxiliar as empresas na criação de estratégias de marketing mais assertivas, com base nessas informações da neurociência. O neuromarketing não tem como objetivo manipular as decisões de compra do ser humano, e sim entender como que elas funcionam através desse viés biológico para que a comunicação entre marcas e pessoas se torne mais assertiva. Hoje nós sabemos que estamos cada vez mais impacientes, com menos tempo e exigindo mais das empresas. Então se torna importante que as marcas realmente entendam quais são as nossas necessidades e desejos, que muitas vezes são necessidades primitivas, por isso que elas estão relacionadas a questões biológicas, para que possam atender de uma forma mais ágil e eficiente essas nossas necessidades. E o neuromarketing veio justamente para auxiliar nesse processo, para auxiliar nas pesquisas de mercado, trazendo informações mais confiáveis e mais precisas sobre o consumidor, tá certo? E se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o assunto, sugiro que leiam a coluna dessa semana e o correio digital. E como o tema é bastante amplo, na próxima semana eu vou trazer para vocês, no vídeo, como que funciona o nosso cérebro e as decisões de compra. Então ainda falaremos um pouco mais sobre esse tema. A dica de hoje é essa e até mais!